Oi gente, bem-vindos! E vamos para a cozinha fazer uma torta de limão? Bora começar? Vou utilizar dois ovos inteiros, 1 quarto de xícara de amido de milho e uma colher de sopa de farinha de trigo. Vou misturar bem até dissolver o amido e a farinha. Em seguida vou adicionar meia xícara de açúcar. E 500 ml de leite. Agora gente, eu vou misturar bem. E agora para me certificar que ficou tudo bem dissolvido, gente, eu vou passar aqui por uma peneira. Assim o creme ficará bem lisinho. Em seguida vou adicionar as raspas de um limão. Misturo bem. E vou levar ao fogo mexendo sempre. Para não empelotar. e deixo cozinhar bem até formar um creme bem espesso. Olha só como ficou. Vou retirar do fogo. E com o creme ainda quente, eu vou adicionar uma colher de sopa de manteiga. Vou misturar bem até derreter. E reservo. E a partir em outro recipiente, eu tenho duas xícaras e meia de farinha de trigo. Vou adicionar uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. E vou misturar bem. E em outro recipiente, eu vou adicionar meia xícara de açúcar. Um ovo inteiro. E duas colheres e meia de sopa de manteiga em ponto de pomada, bem molinha. Adiciono também as raspas de um limão. E o suco de meio limão. Vou adicionar também uma pitadinha de sal. E agora eu vou misturar bem. Vejam só, até ficar assim. Feito isso, eu vou adicionar aos poucos os ingredientes secos que eu havia reservado. Vou começar aqui misturando primeiro com uma espátula. Até incorporar essa primeira parte dos secos. Feito isso, vou adicionar todo o restante. E agora a gente não tem jeito. O melhor mesmo é colocar a mão na massa. E misturar bem, até juntar todos esses ingredientes, formando uma bolinha. Olha só como fica a textura. Feito isso, a gente vai pegar a forma que eu vou utilizar. Essa fórmula mede 24 cm por 6 de altura. Eu dividi a massa aqui em duas partes. Essa parte maior de aproximadamente 2 terços da quantidade de massa, eu vou forrar o fundo e as laterais da forma. Tomando cuidado, gente, é para não ficar um excesso de massa aqui nos cantinhos da forma. Para não ficar muito grossa. Feito isso, com o auxílio de um garfo, eu vou fazer vários furinhos aqui na massa. Para que ela não estufe no forno. Em seguida, vou adicionar o creme, que está ainda morninho. Vou espalhar bem, deixando bem nivelado. E agora, gente, com uma faquinha, eu vou retirar esse excesso de massa. Olha só, bem delicadamente. Dou uma acertadinha aqui na lateral. E com o restante da massa que eu havia reservado, juntando com o excesso que eu retirei aqui da lateral, gente, abrigo um rolinho entre dois plásticos. Olha só como ficou. Em seguida, eu optei aqui por cortar com um cortador de biscoitos. Gente, mas aqui é opcional. Vocês podem fazer tirinhas ou utilizar o cortador que tenham em casa. Feito isso, é só arrumar os biscoitos sobre o creme, preenchendo toda a superfície da torta. Gente, além dessa torta ficar muito gostosa, é muito gostoso de fazer. É uma verdadeira terapia. Olha só que linda que fica. E para a finalização, eu utilizei aqui, gente, uma colher e meia de sopa de açúcar cristal, ou refinado, e 20 gramas de amêndoas laminadas. Vou polvilhar aqui sobre a massa e em seguida vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 a 45 minutos no forno. É só ficar de olho aí, gente, até ficar bem douradinha assim. Espero esfriar antes de desenformar e servir. E olha só que coisa mais linda que fica isso, gente. E é muito gostoso. Essa massa derrete na boca. E o creme, gente, com o sabor do limão delicioso. E com essa crostinha crocante por cima, a gente ficou bom demais. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Vale a pena fazer em casa. Lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo. Vejam só isso. Crocante, cremosa e deliciosa. Por hoje é só. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.